Os chamados gatos para furtos de energia e água são crimes, mas muita gente parece não se importar. Na região de Presidente Prudente, a água desviada no ano passado, segundo a Sabesp, daria para abastecer uma cidade de quase 20 mil habitantes durante um mês. A limpeza das escadas, feita com pano molhado, foi medida adotada no condomínio para economizar. Antes disso, segundo o síndico, era usada a mangueira para lavar áreas comuns dos prédios. Era gasto desnecessário de água e de dinheiro. Hoje, a economia é de mais de mil reais na conta. Aqui no condomínio, a água é comum, é um relógio que abastece todos os 160 apartamentos, mas a área comum. Então, como a pessoa não tem essa conta de água agregada, ele não se preocupa em economizar. E nós fizemos com que as pessoas vissem isso, que a gente estava tendo um desperdício muito grande em água, que no fim nós estávamos pagando. Foram atitudes simples que contribuíram para minimizar os gastos e preservar o recurso natural. E com a economia gerada, há até planos para o futuro. A gente tem a intenção de aproveitar toda essa área de captação de água dos telhados dos 10 blocos que nós temos aqui, para criar uma cisterna, um reservatório contínuo, para que haja a utilização dessa água para as plantas, para jardim, para essa lavagem que precisa ser feita. Por outro lado, tem gente que parece não estar nem um pouco preocupada com o desperdício de água. E em muitos casos, até crimes são cometidos. Tanto que a Sabesp divulgou um balanço sobre a quantidade de fraudes no equipamento que mede o consumo. E acreditem, é assustador. Em 20 das 62 cidades da regional de Presidente Prudente, foram constatadas 990 fraudes. Os dados são de 2018. Quase 65 milhões de litros d'água foram desviados. Nossa equipe faz análise de relatórios, variação de consumo. E a partir de algumas variações significativas, nós já temos um relatório que encaminhamos para a rua para fazer essa vistoria externa. E nós também temos uma outra entrada, que é a denúncia. Às vezes, os próprios moradores colaboram conosco, fazem a denúncia. E as fraudes ocorrem nos registros e também nas tubulações. Isso onera todo o serviço, explica o gerente comercial da Sabesp. Gera um ônus para toda a população, né? Porque a fraude, o fraudador, ele acaba desperdiçando, né? Por não pagar, ele acaba desperdiçando. E com isso, faz com que nós tenhamos que produzir muito mais água. Então, é um ônus geral, é um ônus público, além de um prejuízo para o meio ambiente, de maneira geral. Quem pratica a fraude, comete o crime de furto e pode responder perante a justiça e ainda ter de arcar com todas as despesas e o consumo retroativos.